Olá, Arias! Como é que vocês estão, meus amores? Eu espero que muito bem. Aqui é a Patrícia do canal Bentarô, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos para mais uma leitura semanal, intuitiva, para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar para todos, então pegue apenas o que for para você. O que não for, por favor, solta para o Universo, pois pode servir para uma outra pessoa, certo? Certo? Gratidão infinita, gratidão espiritualidade, eu espero só coisas boas vindas no teu caminho e na sua direção. Vamos lá? Fique até o final, pois vou estar passando um código sagrado de ativação para milagres na sua vida. Se você, neste momento, precisa de um milagre, precisa de uma intercessão divina na sua vida, né? Precisa que a espiritualidade interceda por você neste momento. Fique até o final que eu vou estar passando esse código para vocês estarem ativando a energia de milagres. Para você que precisa de um milagre. Áries, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, qual a energia? Gratidão infinita. Dez de ouros, gente, uma carta muito ligada à prosperidade, à abundância infinita. Então, está simbolizando aqui portas se abrindo para você. A prosperidade vai bater na sua porta. Eu vejo muitas bênçãos chegando para você, tá? Ó, o universo te ajudando, te dando aquele empurrãozinho que você precisa para alcançar um objetivo, para alcançar um desejo. A espiritualidade vai abrir uma porta que você está esperando há muito tempo. Tem alguém que está esperando uma porta se abrir e essa porta vai ser aberta, tá? Saiba que ela vai ser aberta para você. E virá na sua mão. Você não vai precisar fazer nada, você não vai precisar dar um passo. Presta atenção, essa porta está ligada a algo que você esperou ou algo que você está esperando há muito tempo. Uma oportunidade, por exemplo, tá? A chance da sua vida. Olha que interessante. Dez, dez. Dez de ouros, dez de copas. Vejo muita plenitude emocional, muita fartura dentro da sua casa, para com a sua família, para você que tem família. Para você que não tem a mesma energia, tá, gente? Energia de prosperidade, de abundância, de felicidade no relacionamento. Para você que não está em um relacionamento, vem felicidade em uma nova relação. Vejo para alguém aqui, chegada de filhos, para você que deseja. Tem aqui chegada de filhos. Filhos trazendo alegria para casa, para a família. A porta se abrindo que você está aguardando e a oportunidade segura se apresentando. Ninja de capricórnio, de touro. Tem muita coisa boa que vai se materializar de agora em diante. Muita coisa boa mesmo, tá? A oportunidade que você estava esperando, que você estava almejando, sonhando, vai chegar nas suas mãos. A chave será entregue para você. Não se preocupe para alguém que tem uma restauração dentro de um relacionamento emocional. Aqui está falando de uma possível reconciliação entre duas pessoas que se amam muito, tá? Esse sofrimento está chegando ao fim porque eu vejo essa pessoa voltando para ti. É para quem deseja essa reconciliação, ok? Não é para todos. Mas aqui mostra claramente uma restauração dentro de um relacionamento. O que mais? Seguem de Ares. Cavaleiro de Espadas. Falando de chegadas. Algo que chega muito rápido, Imperador. Energia de Ares. A tua energia. Deixa eu pegar mais uma. Do que nós estamos falando? A Temperança. Energia de Sagitário. Fundo do deck. Um ar de espadas. Chega para você. Muito rapidamente. Uma justiça. Para você que espera uma justiça. Ou que está esperando uma justiça. Mas é uma justiça de uma situação que passou há muito tempo. Eu vejo você triunfando sobre uma situação que passou há muitos anos. Você recebendo essa vitória. Você recebendo essa justiça sobre essa situação de muitos anos atrás. Aqui está falando que houve uma passagem de tempo, só que a espera terminou. Chegou a hora de você ter a resposta sobre essa situação. Ter o resultado. Não é ter. É ver o resultado sobre essa situação. Você fecha aqui com as espadas falando de vitória, triunfo, verdade, comunicação direta que traz vitória. Porque o mensageiro está aqui no teu jogo falando que uma comunicação chega e é uma comunicação verdadeira, confiável, que traz uma justiça e traz uma vitória. De algo de muitos anos atrás. Você está pronta, pronto para receber essa justiça, essa vitória, tá? O momento é agora. O tempo de espera terminou. Não vai mais esperar por isso. Como se fosse a solução de um problema de muitos anos atrás. Finalmente você consegue resolver essa situação. Para alguém tem a ver com uma casa, ou um imóvel, ou um terreno. Para alguém essa resposta, essa justiça de muitos anos tem a ver com algo material. Tem alguém que se mostra arrependido e vai bater na sua porta novamente. Eu vejo aqui... No fundo do deck, uma rainha de espadas. Eu vejo aqui um pedido de desculpas. Um profundo arrependimento. E você vai ouvir da boca dessa pessoa essas palavras de arrependimento, de perdão. Alguém pede perdão. Roda da Fortuna traz situações mal resolvidas de volta. Para que haja um esclarecimento. Roda da Fortuna também está simbolizando uma mudança muito positiva na tua vida. Uma virada de chave. Simboliza também oportunidades que chegam rápido para você, que traz uma mudança muito favorável, principalmente na sua parte financeira. Então, assim, aproveite as oportunidades, tá? E tem essa energia dessa pessoa que vai te procurar para te pedir perdão. Essa pessoa precisa ter o seu perdão. Quero o seu perdão, né? E vai verbalizar isso. Vai falar contigo. Eu vou estar passando para vocês a ativação do código sagrado dos milagres. Para você que precisa urgentemente de um milagre na sua vida. De uma intervenção divina, tá? Então, você vai escrever aqui nos comentários. Eu ativo na minha vida a energia do número 777, três vezes, tá bom, pessoal? Para que aconteça milagres na minha vida. Assim é. Assim está feito. E assim está ativado. Gratidão infinita. Certo, meus amados? Até a próxima, como sempre. Um beijo. Tchau, tchau.